Olá pessoal, nós somos o Acerisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. E estamos com mais uma receitinha pra vocês. Hoje nós vamos fazer uma coisa que tem um nome meio importado, mas é muito fácil, tá? Muito prático e super rápido de fazer e delicioso. Chama-se Overnight Oats. Nada mais do que uma aveia dormida, uma aveia da madrugada, uma coisa assim. Nós vamos dar duas opções, mas são inúmeras as opções que você pode fazer. Nós vamos dar duas sugestões, tá? Que a fruta que você quiser. Ok? Vamos aos ingredientes. E os ingredientes são, no nosso caso nós vamos fazer meia goiaba, meia maçã, tudo picado, tá gente? Uma banana picada, quatro morangos picados, um terço de xícara de leite de coco, um terço de xícara de iogurte natural e esse que a gente fez no canal, hein gente, semana passada. Cinco colheres de sopa de aveia. Para cinco colheres de leite, aqui nós estamos usando de soja, mas vocês podem estar utilizando ou leite vegetal, qualquer leite vegetal também, tá? A gente tem no canal tanto de banana como o de... O de arroz. O de arroz. Duas colheres de chia, temos um pouco de amêndoa picada e uva passas, também uma conchinha. E vocês vão precisar também de dois vidros, porque nós vamos fazer duas receitas, tá? Fica a seu critério. Aqui tem 300ml cada um, mas pode ser menos ou mais, aí vai depender do seu vidro. Vamos ao maroto de preparo? Para cada receita, tá? A gente vai fazer uma base, então ó, ali tá o leite de coco, nós vamos colocar duas colheres de chia. Para a outra base, nós vamos usar o leite, né? Aí você escolhe desnatado, né? E a gente vai colocar a aveia, cinco colheres de aveia. E também deixar hidratando. Gente, então na primeira opção, nós vamos colocar a aveia. Então você vai colocar a primeira base. Só um fundinho, mais uma colherinha, só para dar um fundinho. A banana. Agora nós vamos colocar o iogurte. Segunda camada. Tá, agora nós vamos colocar o morango. Vocês viram, né? A gente não colocou açúcar em nada. O que vai ser responsável por adoçar é a própria fruta, né? Mais um pouquinho da aveia. Tá fazendo assim com a colher, ó. Pré-acomodando bem. Ó, tem espaço assim. Pode passar, né? Grande, grande sim. E aí você vai colocar, ó, para dar energia. A uva passa. A uva passa. É sugestão, né? Pode colocar, pode não colocar, pode colocar uma outra coisa. Como tem banana, pode colocar nela se você quiser aí em cima também, uma sugestão. E aí é só fechar. E tá pronta a primeira opção. O importante é um pote com a tampa bem hermética, porque, ó, olha como ele fica lindo. De vidro hermético. Muito lindo, né? A próxima opção é o leite de coco com tira. Olha como ele hidratou. Olha como ele fica com a gelinha que a gente falou, ó. Legal, né? Vamos colocar, então, a primeira base. Lembrando que pode ser o iogurte, tá, gente? Ao invés do leite de coco. Fez a primeira base, a gente vai colocar a fruta. No caso, a gente vai colocar a maçã. Aí, mais uma camada. A gente coloca a goiaba. Outra fruta também que é difícil de estragar. Assim, a aveia, a gente vai colocar a aveia, né? Então, ó, uma colher de sopa. Tem um terço aqui que sobrou da chia, né? Nós vamos colocar, nós vamos misturar. Que é pra camada final aqui, desse nosso. Olha como ele tá ficando lindo esse. Dá pra ver bem, né? Então, misturamos. Não vamos esperar tempo nenhum. Só mistura e manda bala. Porque também ele vai ficar o tempo na geladeira, né? Ele vai hidratar esse aqui. A gente vai colocar amêndoa nesse daqui, ó. Mas você pode colocar qualquer nuts. E fechar. E já está pronto, gente. Está pronto não. Está pronto pra ir pra geladeira. É pra cama, tem que dormir, não é? Ó, dois diferentes aí, tá? Então, pelo menos, oito horas de geladeira, ok? E após ter dormido um pouquinho, nossos overnight oats. Olha como ficaram. Lindos, olha que lindo que fica. Abre e feira. Deu uma enxada, você viu? Ó. Ele não abre fácil assim, não. A gente que já abriu um pouquinho, né? É, já está meio mais fácil aqui. Olha que lindo que fica. Lindos, né? Duas opções, né? E, assim, gente, vocês podem... Esse aqui é pra quem tem pressa, né? No dia a dia. Então, você faz de manhã... Você faz à noite pra comer de manhã, né? Você pode levar, né? Numa sabonha térmica, né? Exatamente. Você pode estar levando ou você pode estar fazendo em algum lanche da tarde ou até pra janta. E não precisa comer também tudo junto, porque é bastante, né? Parece que é pouco, mas é bastante, ó. São 300... 300 ml, né? É, então é bastante coisa. E, assim, você não precisa comer num dia só também, porque dura até três dias. Então, você pode comer uma parte no dia, uma parte no outro, né? Uhum. Enfim, vamos experimentar, ver como ficou. Calma aí. Ai, tanta coisa. Pegar aqui de baixo, pra ter pegado um pouquinho de tudo. O meu tá até caindo já. Pegou aqui misturado? Peguei. Junto e misturado. Ó. Ó, mostra lá. Ó. Ó, que lindo. Vamos lá, experimentar. Hum. Hum. Ó, ficou bom. Nossa, muito bom. Gente, faça. Muito bom. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito legal fazer isso. Muito obrigado pelos comentários, pelos nossos inscritos, pelos que estão se inscrevendo. E se você não é inscrito, se inscreva, né? Vai aparecer entre a gente aquela bolinha com a foto, tradicional. É gratuito. É só clicar, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho, com as notificações, né? Aí você vai avisar o que cada vez sobe um vídeo. E toda semana a gente posta uma novidade. Tá bom? Ok. Um beijo enorme no coração e um bom dia para todos. Mua. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma